eu sou o vlad oliver bom pra vocês que estão acompanhando a saga do meu inferno aqui que não conseguir não consigo não consigo clicar no meu objeto que como vocês podem ver o que está acontecendo é o seguinte tem a ver com isso aqui com a configuração a configuração frouxa do blender ok é aqui se eu não me engano é que neste às vezes a gente passa por esse troço aqui e simplesmente não consegue mais ativar isso era este era o meu problema ok aí você confunde com edit mode você confunde tudo ok dá uma confusão miserável aqui você não consegue trabalhar uma das coisas que eu diria vocês é o seguinte é se você sente a dificuldade veja eu vou dar um vou dar um seis aqui vou dar um faio nil isso aqui eu faço muitas vezes vejo já dá um delete delete nessa câmera aqui vou deletar essa collection vou ficar só com o cine collection aqui vou dar um apende ok não apende eu posso ir é só que eu faço muito quando eu preciso limpar o meu modelo ok chega uma hora que você quer fazer e não consegue ok então você vem aqui no collection basta levar essa collection lá muito provavelmente pronto eu refiz as coisas que fiz o zero aqui é limpei a minha área agora se eu não provavelmente eu só tenha os os materiais que me interessam na cena vamos ver se vamos ver se eu tô falando a verdade se é verdade esse bilhete blender file vamos ver aqui material ele acabou fazendo por mim mesmo a limpeza ou não fez não é isso aqui esses materiais fazem parte ok do meu fono stamp do meu conjunto aqui ok acho que isso funciona isso aqui é uma maneira de você contornar as deficiências de gerenciamento do software vamos começar tudo de novo como eu mostrei pra vocês isso aqui não está sendo em vão ok só que está sendo é útil na verdade para a gente tentar entender a operacionalidade que o software que propõe aqui ok z render eu tô em ver se render veja o render continua me mostrando coisas como eu saí ok é eu não tenho mais nenhuma das configurações de render isso aqui também é um problema ok então eu vou ter que ativar o boom novamente vou ter que esse é setá-lo novamente ver se render ok é se eu não me engano vejam só eu na nossa cena anterior eu preciso entender tudo que eu tô fazendo novamente na nossa cena anterior eu tinha o um background e talvez eu vá precisar desse background o nosso amigo infelizmente do vídeo nosso amigo crisp ele não fala ele já começa com isso aqui plugado mas ele não fala o que ele faz especificamente então a gente vai ter que adivinhar este é um problema que então talvez ele trabalhe com black background existente mas vamos chegar lá na dúvida uma dúvida de cada vez uma porcaria de cada vez para a gente resolver bom eu tô no iv novamente se eu for ao cycle é não não é no cycle novamente filme o filme transparente eu vou manter esse transparente porque eu quero levar é o ipad deixa eu ver em algum lugar eu sei que eu posso ativar o mesmo o mesmo efeito que eu estou obtendo obtendo no iv veja o iv agora ele eu vou lá lá para um tenso de cadê o intenso de aqui do meu bom é vejam que me agora eu estou com problemas né porque eu não consigo ambiente oclusion não consigo deixar eu ver zero novamente para colocar na câmera é isso aqui realmente para você entender é um nojo viu e renda mas eu acho que é muito bom clã não intensa e intensa e não dá o threshold é não sei se eu preciso ativar meu volumétrico isso aqui realmente isso aqui não é para iniciante gente porque como vocês podem ver eu tô chegando a uma conclusão aqui que há uma certa deficiência entre talvez seja um problema da câmera né minha câmera não eu não vim aqui minha câmera não sei ser depth of field eu tinha isso aqui background images background chover viu por display em algum lugar eu preciso dizer que eu tô ativando o o volume ah meu deus isso aqui não é para iniciante vejam de novo há uma série de é de problemas aqui que a gente acaba enfrentando que são o seguinte vejo eu eu o ajuste aqui é muito sintonia fina como vocês podem ver e qualquer coisa não simplesmente não aparece intensa vamos aumentar a intensidade dele diminuir o aqui pronto eu acho que agora eu consigo alguma coisa e de novo eu em algum lugar aqui eu apertei o atalho para não ver esta esta tralha aqui vamos de novo render image vou render a imagem vocês vão ver de novo que o bloom não está aqui meu deus eu consigo me lembrar o que fazer para colocar esse bloom na cena bem eu confesso para vocês que eu parei e fui lá ver eu fui ver o projeto onde eu trabalhei recentemente isso aqui e quais eram as características como que eu consegui levar o tal do bloom ok para a minha cena bom a diversas coisas que a gente pode testar mas que elas farão parte do processo do próprio processo de material aqui então eu vou fazer o seguinte eu vou parar de ficar tentando buscar esse troço aqui por enquanto vou manter isso aqui mesmo e vi é estou com isso aqui que eu queria seleciona essa tralha aqui meu é isso aqui que eu queria visualizar e vamos começar a trabalhar o material primeiro depois a gente ajusta veja existe a possibilidade de eu tá fazendo uma bobagem com relação ao ao meu background talvez o background deixa eu ver vou dar um render image aqui vou ver se agora não continuo não tendo continuo não tendo nada bom isso aqui é bem capricioso ok você pode levar isso aqui eu eu em última análise não foi isso que eu fiz eu juro para vocês mas em última análise eu posso levar isso aqui em fundo black como nosso amigo renderizou é uma deficiência do do tutorial dele ok eu posso levar isso aqui e aplicar como um material e depois eu renderizou renderizou é uma deficiência do material e depois eu renderizou renderizou em dois duas etapas separadas ou seja tem solução essa tralha aqui vamos lá vamos lá vamos continuar vamos ver o que ele faz ele pega isso aqui é dá um control t o control t com aquele aquele a dom ativado de novo grande aqui no de novo fuc ok é ele me coloca o map em um teste recorde né imediatamente só que é muito bom para você trabalhar com um um background ok porque é a maneira de você fazer geral background aqui ele entra em reflexão ok o reflexão que ele usa vejam que o brum ele já tem uma determinada corzinha isso aqui já é um começo do que nós vamos fazer bom agora que começa a vinhos as encrenca né o nosso amigo ele ele dá uma olhada aqui ele fala assim nossa que maravilha eu tenho aqui aqui é uma janela aqui de uma janela de reflexão é graças ao meu background ou seja ele não fala a que background ele usou isso aqui realmente é qualquer nota né nós temos que então sair do color aqui background background vamos dar um ainda bem que a gente sabe fazer alguma coisa aqui porque realmente isso aqui não é color mais ok vou sair do colo em algum momento eu preciso background surface background cadê o color aqui meu amigo eu não quero mais cola background cadê o background pronto background é isso caspita frente volume cola a também não é cola e eu e de vez em quando a gente se pega se bate aqui num troço environment text pelo amor de deus open eu vou abrir uma qualquer eu uso muito como já mostrei para vocês aquele cara da montreal aqui ok e pronto agora agora talvez eu consiga ver alguma coisa é além do além do excesso de bloom isso aqui tá ficando engraçado porque tá ficando ruim né ok vamos dar um strange aqui de dois aqui ver se a gente consegue ver alguma coisa veja eu só tô se transferir só está se transferindo para o bom eu vou vir aqui novamente no iv e vou e vive aqui e vamos tentar diminuir o meu deus nós vamos um dia conseguir eu tô em sai com não tô no iv e o bloom é o bloom é um troço tão medonho como vocês podem ver que ele o threshold é quase nenhum ok veja se eu coloco um pouquinho de trash eu não vejo mais nada eu coloco um pouquinho de mim aqui sei lá eu difícil de mexer nisso aqui mas eu posso afirmar vocês que eu estou de alguma forma aqui não é igual ao cinema foldy mas se vocês olharem aqui vocês vão ver alguns reflexos adicionais que mostram aqui aqui tá bom de ver os reflexos adicionais eles me mostra a tô conseguindo ver que apesar do bloom apesar da coisa toda aqui eu tenho agora um background ok vejam tudo isso a gente vai fazendo e vai tentando por e enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo